Ser saudável pode parecer complicado, mas pequenas mudanças em quatro áreas importantes podem fazer muita diferença. É só se mexer um pouco mais, comer um pouco melhor, dormir bem e relaxar a mente por alguns momentos. Tudo está conectado. Quando você é mais ativo, tende a se sentir menos estressado. Quando você dorme bem, tende a se alimentar melhor. Uma mudança positiva leva a outra e depois a outra. Logo, as escolhas saudáveis parecem melhores do que as não saudáveis. Tome notas, veja como você está se saindo e acompanhe seu progresso ao longo do tempo. Quando você sabe mais sobre a sua saúde, sabe mais sobre si mesmo. Simples assim. Tome notar E aí E aí Amém.